Olá meus amigos inscritos na sua top acordeões olha aqui eu trago para vocês o acordeão da marca Guerrini em quarta e quinta de voz tá o acordeão com teclado reduzido em quarta de voz com teclado reduzido tá tem abafador internos né que é o primeiro aqui que fecha o abafador e o segundo e o último lá que abre somzera gaita hein E aí E aí E aí E aí E aí Música Esse foi o Master Primeiro timbre, basson Música Bandônio Lindo Órgão Lindo som Que baixaria boa Que sonzeira, meu Deus do céu Acordeon Música Que gaita, hein Harmônio pra música gaúcha, né Música 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 Deixa eu apertar um pouquinho mais essa alça aqui, meus amigos Enquanto isso é o momento de você deixar seu like O cara que tocou nessa gaita Que ele devia ser muito forte Porque Eu já Diminuí a alça Um montão E a bicha ainda tá grande Eu tô num espaço reduzido aqui Olha, vejo pra vocês Tô aqui na loja Muito perto do celular aqui Não tem espaço, tá Mas tamo aí, tamo gravando É... Harmônio, né Que sonzeira Agora vem o violino Vou pular o master, tá E vou pro violino, ó Música 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 Muzete, gente Esse aqui é o Muzete, tá Música 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 Que baixaria, hein Que som lindo Oboé Música 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 Que sonzeira, meu Deus do céu. Piccoli, né, gente? Bem sequinha a afinação do Piccoli. O masterzão dela, bonitão. Bora, safona! Som lascado, viu? Tchau! 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 Mais um. Perfeito o timbre. Mais um. Baixaria dela é lascada, tá? Baixaria dela é lascada. Ó. Boa noite. Pelo amor de Deus, mas gravei no lugar aqui Que você não tem ideia Mas não consigo nem me mexer aqui, homem Olha aí, ó Não consigo nem me mexer, gente Ó, aqui ficaria até o som da sanfona Até a imagem da sanfona Fica mais bonita, ó Olha, cara É outra vida, né? Olha aí, ó Aqui, ó Ó Pessoal, gaitaço mesmo, tá? Acabou de chegar, a gente nem polimento não fez ainda no instrumento, tá? Ela vai passar por um polimento geral aí Tá bom? Mud Itália número 3J10 serial, acordeon de marca Guerrini Do jeito que ela chegou, ela tá Falta fazer uma limpezinha, tá polida, né? Mas dá pra ver que tá encebada, né? Falta dar só uma limpada Mas tá brilhando a sanfona aí Um timbre espetacular, tá? Ela tem um timbre maravilhosão aí mesmo, tá? Ó Vamos tirar aqui Parte da frente Vamos mostrar pro pessoal aí Você que tá assistindo a gente aí Já se inscreve no canal Deixa o seu like Deixa o seu joinha Tá? Olha aí Que é a par do simulador dela, né gente? Tá bom? Que eu falei pra vocês lá Olha lá O que que é o simulador Simulador nada mais é do que um abafador interno, né? Ó Aqui ele fecha Aqui ele abre, ó Tá vendo? Ó Tá vendo como é que funciona? Ele fecha E ele abre É isso Não é mais nada Tá? Outra coisa É Caso a pessoa queira colocar uma captação Dá pra colocar uma captação Porque pode vir pra vocês aí, ó Ela tem essa Essa parte aqui Que é a troca da A troca da mesa Aqui, né? De registro, ó E embaixo dessa troca dessa mesa Cabe um dedo meu, tá vendo? Então a captação vai de boa aqui E a tampa por cima Beleza? Aqui esses botões aqui Não funcionam, tá? Só deixar bem claro pra vocês Pode ver que não tá ligado em nada Tá? Só não tiramos Porque se tirar Fica Fica estranho, né? Mas essa parte aqui Ela saca também, ó Pode ver que Tá até meio descolando Dá pra tirar essa parte aqui E colocar um tecidinho Aqui por dentro, né? Coloca um tecidinho aqui por dentro Fica show de bola Beleza, pessoal Aqui é uma guerrini, né? Quem conhece guerrini Sabe o quanto que O instrumento é espetacular, né? Tá bom? Quem comprar é um instrumento Pra vida inteira Esse aqui é um instrumento Não pro cara comprar Só por comprar Esse aqui é um instrumento Pra comprar e não vender mais, né? Uma cordão em quarta e quinta de voz 120 baixo Reduzida É difícil você achar Quarta de voz reduzida Você acha geralmente Esquarta de voz grande Tá? Então espetáculo O instrumento tá Intacto, tá? Beleza? Quem tiver interesse em comprar ela Entra em contato com nós O valor dessa tampona aqui é 15.900, tá? No dinheiro Caso de troca Outro valor Valeu? Aproveita que pode ser Que já seja vendido Até amanhã, tá? Se você assistiu o vídeo E no começo do vídeo Não tiver o valor do vídeo E tiver vendido Olha bem lá No título do vídeo Às vezes se tiver vendido É porque já vendeu Vende muito rápido Tá bom, meu amigo? Aquele abraço pra você aí Que Deus abençoe Tamo junto É nóis Tchau, tchau